A Secretaria de Saúde de Mantena se manifestou sobre o caso em investigação de raiva na cidade. O secretário municipal, juntamente com a Superintendência Regional, Secretaria de Estado de Saúde e Equipe Municipal de Vigilância em Saúde se reuniram e tomaram medidas para isolar a situação e proteger a população. O animal, um bezerro, ele foi sacrificado e incinerado. Todas as pessoas próximas do paciente estão sendo monitoradas e devidamente imunizadas. O secretário municipal de saúde de Mantena, Ocimar Rufino, ele falou sobre o assunto, vai falar aqui. A Secretaria Municipal de Saúde, desde que foi notificada, tem trabalhado arduamente para garantir que esse seja mesmo um caso isolado. Ainda no final de semana, iniciamos a profilaxia com a nossa equipe de imunização, imunizando os contactantes próximos a esse paciente. Hoje pela manhã, tivemos a reunião de alinhamento com a Superintendência Regional de Saúde, representante do IMA aqui no nosso município. E também fizemos a visita técnica em Loco. E confirmamos que o animal foi morto e incinerado. Tivemos a capacitação na parte da tarde com a nossa equipe técnica, que vai fazer o monitoramento e acompanhamento dos nossos pacientes aqui, com médicos e imunologistas. Estamos trabalhando para garantir a segurança. E com a nossa equipe técnica. E com a nossa equipe técnica. Obrigado.